Meio que é pessoal daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo pois é desta vez de WWE 2K15 mais um episódio da nossa série favorita no canal, vamos continuar com a nossa série, lembram-se no último episódio a ver que a Guerrero fez um desafio, um desafio, três combates épicos, no disqualification, no último episódio fizemos um deles que foi contra o Kofi Kingston e ora neste episódio vamos ter mais dois combates no disqualification e promete ser épico com mais oh my god novidades, não sei, tem sido uma surpresa este WWE por falta de conhecimento das coisas ao longo de todos os episódios vem adquirindo novas novidades, novidades atrás novidades, sempre épico, obrigado a todos pelo magnífico apoio, já sabem deixe um likezão, vamos tentar chegar aos mil likes, como em todos os vídeos, combate épico já com o Silves Visitor Chalice, oh my god, o que é que vai se passar aqui palhote? será que o Silves limpou o Chalice, oh my god, não sei amigos, o detector do Money in the Bank vai enfrentar o Silves no combate, no holds barreds, épico, não esquecendo amigos, estamos quase, quase 2K16, final do mês, dia 29 de outubro, acho que eu dei lançamento, não sei se vamos ter vídeo nesse dia, se já saiu, se não saiu, dia 29 de outubro, ou 30, por esses dias, 2K16, antes disso, o Silves vai terminar esta série épica, mesmo que não sejam vídeos, vamos ter uma live, para a terminar, isso épico, mais garantido, dificilmente vou deixar esta série para trás, sem acabarmos com o título do WWE, sem nos retirarmos, chegamos no móvel. o Silves são os campeões caos de santa e os campeões caos de santa, nós estamos vivos com nossos irmãos de santa e amazementes, nós podemos ver, tipo, limitares de santa e amazementes. Está aqui! Está maluco, não está? Ele era para pensar que safava. Amigos, já sei nos comentários que vocês fizeram mais dicas para a Oh My Gods. Ah, a Silsa quase deram mais dicas para a Oh My Gods. A Silsa vai tentar. Não prometo nada. Se consigo, se não consigo. A Silsa vai tentar fazer Oh My Gods diferentes neste episódio. Vai ficar. Não é? Não é? Não é? Masa que é uma garota. Masa que é uma garota. Masa que é uma garota. A Silsa já está desfilem. A Silsa, não é? Oh My God, eu tenho uma perna. Sério? Sai daqui, eu vou. Mas, porque está aqui? Ah, vai. Eu não estou a dizer. Oh, Bulldog. Vamos lá na cabeça. Vamos lá. Oh, é só pôs. Olha lá. Oh, estif. 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 Como é que se chama este nome? Este truco. Olha. Ah, sério? É daqui? Vamos cláxer como faz isto. Ah, é daqui? Isso, horário. Olha, olha, olha. Não há descurificação. Não há descurificação. Não há descurificação que está a fazer subirmos para quê? Molucos. Se calhar dá. Só existe. Cadê vamos buscar uma coisa lá fora antes de estar aqui em choroço. Nenhum indivíduo irá me agarrar aqui. Há uma linha mais rápida. De novo, isso não é desqualificação. É certo, se ele encontra um objeto debaixo dessa linha, é apenas legal como uma luta. Lembre-se, não há corações neste time, mas não há corações. Sai daqui! Sai daqui, meu! Mas tu pensas que agora... Ijeta o teu, ok? Olha se eu fosse! Oh meu Deus, sai daqui! Toma lá disto! Onde é cá? Vai para ali! Pumba! 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 Vai buscar! Levanta-te, velhota! Levanta-te que eu tenho aqui uma ceninha para ti, olha aqui! Pau! Pumba! Ele está fora! Vou tentar montar aqui a mesa. Vou tentar montar aqui a mesa. Será que dá para pô-lo aqui em cima? Anda lá! Agora tu vês para aqui para dormir para o meu episódio? E os malucos! Oh meu Deus, não é para ir para o fundo! Oh meu Deus, não é para ir para o fundo! Oh meu Deus, não consigo fazer nada agora! Oh meu Deus, não consigo fazer nada agora! Sai daqui! Sai daqui! Mas tu levas o quê? Não levas nada! Olha se eu fosse! Uh! Ele lejou-me nas costas! Assim, meu! Ele estava um passo atrás daquela! Sai! Sai daqui! Aqui! Não vou fazer nada especial! Não dá para fazer nada especial! Pumba! Ah, podia acabar já com ele! Oh! De nada! E aí está o adversário! Oh! Eu tenho um finisher! Eu tenho um finisher! Eu tenho um finisher! Ele quebre esta decisão! Já vamos lá ali à mesa! Calma! Eu sei! Você já vai lá para a mesa a ver se dá? Se não dá! Ou se diz que dá! Ou se diz que não dá! Nada disso! Vocês também! São uns grandes malucos! Andá lá! Andá lá! Andá lá para aquele lado! Não é aqui! Aqui eu já sei que há um, mas não é esse qualquer! Olha! Oh meu Deus! Tinhas que safar! Esse cara não precisa de terapêutico! O que ele precisa é um exército! O que ele precisa é um exército! Espírito! Ah! O que ele já está acabado! O que ele já está acabado? O que ele já está acabado? Aqui tu também está a chatear mais com ele, né? Olha! Estás aqui a montar! Eu queria mandar para ele do ring! Não me interessa! Vamos tentar! Andá lá! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Que lentidão! Este velhote! Mas é... É grupo! Oh não! 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 Não faça isso! Não faça isso! Não faça isso! Eu não gosto disso! Uh oh! Olha onde ele está indo! Vai lá com isso! É que eu vou montar aqui! É que eu vou montar aqui! Isto deve ser aqui! Olha olha! Sai daqui! Vou montar aqui a mesa! Olha olha! Enervou-se! Oh meu Deus! Agora que eu vou montar aqui o estaminé! Tá nervado! Sai daqui! Ele tem antecipado esse movimento perfeitamente! Ele tem antecipado esse movimento perfeitamente! Acho que eu não fico... Acho que eu fico pardo! Olha! Vai safado! Oh meu Deus! Já sabia! Se eles nem... Tais mesmo a testar a situação! Tais mesmo a testar a situação! Tais mesmo a testar a situação! Vanta-te! Uh! Na boca! Isto é o quê? Sunshine! Não dá amigos! Não dá! O... O ele é mandar ali contra o oposto! Não dá! Não dá! A espalha só colidou no posto! Olha isso! Não dá! Não dá para fazer nada amigos! Ah! Já é para que isto ta mine e todo! Ah! E só sobreposte! Oh! 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 Eu posso sentir isso! Uh oh! Olha onde ele está indo de novo! Me lembre-me de todos que não há desconto! Esses competidores podem ficar aqui por tanto tempo que gostam! Vamos lá para fora, amigos! O que eu experimentei? O que eu experimentei lutar aqui? Olha, olha! Já me agarrou! Oh, meu Deus! Já está enervado! Boa noite! Boa noite! Ah! Vai-me mandar para o ringue! O que eu tenho? O que é o ringue? O que é o ringue? Eu tenho três... Já tenho três... Já tenho três finis... Eu tenho três finis... E ele se derrubou bem dentro desses estilos... Ui! Mandei-o contra a escada! Viram? Deixa eu ver se aqui na escada consigo fazer alguma coisa! Eu acho que não! E ele estava sentado! Ele estava sentado! Ele está sentado! Ele está sentado! Ele está sentado! Eu vou pensar no que você está fazendo! Oh! Já estava a desmontar as escadas! O que é que ele mandou? Oh! Meu Deus! Eu não acredito! Sai daqui! Vamos para mais alguma coisa! Aqui! Ainda vou uma cabeçada! Viram? Seamus disse que não tinha ideia de que ele acesse! Olha! Se fosse! Ai! Meu Deus! Isto é novo a foca! Não está a me enervar já! Não acaba o combate? Agora vai! Agora vai! Vai buscar! Oh! Acima das escadas! Acho que acertou nas escadas! O gajo! Levanta-te! Levanta-te! Quer dizer que ele ainda se vai levantar por meio que tu! Oh! Isto é impossível! Nem! Ele vai mesmo! Ele vai mesmo! Ele vai mesmo! Oh! Meu Deus! Se ele só faz pinfall! Ah! Se ele faz! Se ele faz já foste! Tumbe! Jantar! 1! 2! Ah! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Estes que estão na foca não desistam facilmente! Estes chamas! Para não amigos! É forte! Ai! Sou o árbitro! Uma lá! Lá para baixo! Anda! Anda! Anda que eu vou te fazer aqui um... Oh! Diz! Drop kick! Levanta-te! Estou bem da cansada! Estou bem da minha mão! Olha isso! Pumba! Vai buscar! Acabou para ele! Acabou! 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 Eu não tenho mais energia amigos! Acabou-se a minha energia neste combate! Um! Dois! 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 Vamos para o terceiro amigo! Será que vamos conseguir mais uma vez fazer o desafio? Devei que guerreiro! Não se esqueçam! O desafio ainda está pendente! Dois combates! Dois combates ganhos! Falta o terceiro e o último! E vai ser ainda deste episódio! Não perder! Já! Já! A seguir! Vamos embora! Greatest All of All Time! Claro! Tanto tempo de combate! Tanta tarefa! Espetáculo! Demos ao público! Espero que vocês gostem também dos combates mais longos! Às vezes os combates são muito rápidos! E vocês dizem! Eu podia ter feito isto e isto e aquilo e que outro! Neste combate por acaso fiz tudo e mais alguma coisa! Aí não se podem queixar! Não fiz nenhum Oh My God como eu queria! Mas! Pronto! Pode ser que saia! Sério? Kane? Oh My God! Vai ser um combate difícil! Vai vai! Haha! Kane! Kane Bad Guy! Bad Guy! Como é que? Há um eu usando um nome! Que é o Kane mau! Que é o Kane bom! Né? Vários escritores querendo explicar o seu ciclo de como é que tá! Como é que não tá! Vamos ver aí a introdução do Kane! 0-10. No-10. Ele segue no meio! Pelo poderá-lo no Econ querendo passar o Kane! E empeje o caos em dia depois de 2,23 lb de como é que tá! 4 ou 3,23 lb de como é que tá! Muito bom! Muito bom muito muito bom amigos! Vamos lá para dar uma tareia! Betão! Vamos lá para dar uma tareia! Bora! É está a ver se eu estou concentrado! Isto deveria ser um campeonato épico para a W.E.W. Se você apenas se acertar, você está assistindo algo especial. E depois de um aviso! Seus, vais encher uma linha contra o Kane. Ela mandou-te o Kane mesmo para tu não ganhar o desafio. Hoje em dia acho que eu não te avisei. Facilita, facilita. Aham. Vais ver. Ah, isso eu lhe dou. Olha, eu lhe dei. Ai, eu vou dar forte. Vai daqui. Olha aí, meu. Deixa eu jogar um bocadinho, Kane. Oh, meu Deus. Ganha aí, Seus. Por favor. Ah, tinha que ganhar ele. Já estás. Saiba aqui, meu. Mas agora... Isso, Seus. Bem jogado. Mesmo à conta. Bem. Ora, mais uma. Ui, já se safou. Não? Não mandei com caraças. Isso. Na boca. Bem jogado. Drop kick. Pelo combo fantástico que os Seus adoram fazer com os pés. Isso. Na boca. Está nos cantos. Bem jogado. Isto. Movimento épico. Pim. Pum. Hashtag. Pim. Pum. Oh, meu Deus. O que é que tu inventas? Estás sempre inventando. Anda, Kane. Pim. 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 Oh, meu Deus. Se fosse. Oh. 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 Outra vez. O leg drop. Landa de Seus. Por favor. Oh. 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 Eu acho que isto está a ser colocado para o teste. Oh. Oh. Desculpa. 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 Estás. Dom. Olha aqui, mano, vamos tomar o processo de camassineta. Isto é to teu? Não. Isto é to teu? Isto é to teu, cara amigo. Isto é to teu. Queres mais? Pega cá. Queres ver o que a camassaneta? Toma lá disso. Anda. Anda. Anda mais. Eu não queria ver como eu ganhar aqui o cão de cão de camassaneta. Ai, 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 ai. Oh. Oh my god. Oh, Keino, por favor, meu. Eu não te queria acertar, Keino. Eu não te queria acertar. Eu não te queria acertar, meu. Eu não... Oh, man. Não te sapaste, Seels. Difícil, não é difícil. Vamos onde, Seels. Pim, pum, por favor. Pum, pum. Pum, pum, por favor. Delegue drop outra vez. Oh my god. Sai daqui. Se a frente. Pum, para trás. Ah, pô, eu não sabia que era assim. Dói as costas? Tanto toma aqui, que eu tenho aqui o remédio para a tosse. Aqui o remédiozinho para a tosse. Sona aqui. Alô, moço. Pum. What a move. Yeah. What a move. Curta, olha o que eu estou fazendo a cena dele. Tenho a cena do Keino. Amigos, vocês falaram dos treinadores no último episódio. Se eles escolhem o Run and Run, escolhem o Triple H como treinador. Já existem como managers? Como treinadores é uma coisa. Ganhar as cenas deles é não sei o que. Outra coisa é managers. Tem que ver, tem que respeitar isso. Curto, 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 curto. One, two, three. Oh my God, que vitória. Apanhei vocês. Apanhei uma curva. Esta é a aga, apanhei uma curva. Para quem chegou a esta parte do vídeo. Não se esqueçam do outro. Se viram os dois, épico. Melhor ainda, vocês agradecem imenso. Quer dizer que vocês estão mesmo super atentos. Tu, 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 tu. Buuuu. Buuuu. Que combate, amigos. Que episódio. Mais um da nossa série favorita. 62, amigos. Episódios. No canal do Silvio. Não se esqueçam. Não se esqueçam. WWE 2K de 6. Vai passar no canal do Silvio. No dia das três. Já sabem que WWE. É em Portugal. É no canal do Silvio. Se é finir. Em princípio. Vamos ver se ela nos diz alguma coisa. Pode dizer. Pode não dizer. Você vai esperar aqui a situação do menu. Michael Rebom. No próximo episódio. Vamos ter novidades. Certamente. Vai haver consequências. Depois destas vitórias. Estas outras vitórias. Esperemos ter consequências. Para já nada. Porquê? Porque fica para o próximo episódio. E que é aquela parte do suspense. Da situation, né? Continuamos ali. Bem com uma barra grandalhona. Ali do Hill. Por causa da estamos a bater com a situation. 3 mil e tal capas de seguidores. Uma back-se. E está tudo dito, amigos. Mais um episódio épico. Espero que deixem aquele like. Zo, épico. Vamos tentar chegar aos mil likes. Que se lhes agradece imenso o feedback. Oh, sou honesto. Não me canso, amigo. Não me canso de agradecer. Obrigado. Todos já sabem que isto é vocês. Não tenho graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui... Haha.